Nós viemos nessa manhã, nessa cidade, para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo Para falar da pessoa do Senhor Jesus Cristo A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo está à porta batendo E aquele que abrir essa porta e deixá-lo entrar Ele entrará e ceará e fará uma limpeza na vida de cada um, abençoará A Bíblia diz que o diabo veio para matar, para roubar, para destruir O diabo veio para trazer doença, tristeza, morte, depressão Mas também, em contrapartida, a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para dar vida e vida com abundância Ele veio para expulsar a depressão, Ele veio para libertar do câncer, da cachaça, da diabetes Ele veio para te livrar da beira da morte O Senhor Jesus Cristo está preocupado com a sua vida Por mais que, às vezes, nós não damos ouvido para o Senhor Jesus Mas Ele está a te ouvir O que você precisa é aceitá-lo, é rendê-lo Ora, se você viver mais 10, 20, 30 anos, ou 50, ou 60 anos 60 anos é o máximo que você viverá em plena força Você, depois disso, é doença, é cansaço E eu digo para você Quando a sua vida terrena se vindar O que será de sua alma? Para onde você vai? Você tem certeza para onde você vai? Se o Senhor Jesus te chamar hoje? Todo dia as pessoas morrem Todo dia as pessoas partem E para onde essas pessoas vão? Ora, será que todo mundo está indo para o céu? Será que só existe céu para todo mundo? Ora, e o diabo está onde? Existe um lugar para aqueles que também Que não obedecem, que não servem, que não se renderam a Cristo E eu quero dizer para você Deus não quer que nenhuma alma se perca O Senhor Jesus não quer que ninguém se perca Ele deu o seu filho único Para que todo que nele cresce Não perecesse, mas tenha a vida eterna Deus quer dar a vida eterna para você nessa manhã Deus quer trazer saúde para você nessa manhã Deus quer te libertar nessa manhã Mas você precisa aceitá-la É para isso que nós estamos aqui Você precisa ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo Você precisa crer na mensagem da hora Você precisa crer que Deus enviou um profeta para essa era Para trazer um povo especial, zeloso, com a obra Que herdará o céu e subirá do rebatamento Nossa igreja fica ali em Neves Paulista Você está convidado a participar hoje conosco De um culto de cura Um culto de libertação Um culto de ensinamento da palavra de Deus Em nosso panfleto tem o endereço Você é o nosso convidado E nós deixamos essa cidade hoje Anunciamos o Senhor Jesus Cristo Não anunciamos a placa de igreja Anunciamos o Senhor Jesus Cristo Que salva, que transforma E está preocupado com a sua alma Deus abençoe vocês Deus abençoe cada um que pegou nosso panfleto Deus abençoe Entre em contato conosco E nós com o maior prazer Ensinaremos mais sobre a palavra de Deus